Olha o cara lá, velho. Coitado. Não tem nem como errar. Ele tá de amplificado, né? Nossa, a Copa tá no jogo de amplificado, mano. Continua. Não, não. Ah! Foi! Ah! É o Eitor! É o Eitor! Ele tá no banheiro, mano! É o Eitor! É o Eitor, cara! Que doido, Eitor! É o Eitor! Foi a feira! Foi a feira, Eitor!